Caramba! Minha faixa finalmente alguma ajuda! Pois é! Estamos aqui! Pode! Joguei muito Demon's Souls! Pode vir! Ó! Tá vendo? Aqui tá num arquinho! É very very easy! Não se trata de qualquer um comandante aqui! Isso daqui é estratégia inteligente! Se trata de um RPG Pesado! Deixa eu tentar ainda Dropar ainda! Quase que eu vou levar Um coice meu! Que levei né! Quase que eu parti aqui pras cocões! Ataque no pulo! E aí pessoal! Tudo de boa? Aqui quem fala é o Isaac! Trazendo aqui mais um videozinho no canal De Horizon Forbidden West Aqui hoje! Tô trazendo aqui o terceiro capítulo Desse jogo muito bacana Que eu estou trazendo em séries Aqui no canal! Show demais! Eu tô adorando! Muito mesmo! Esse jogo é incrível! Tá muito bonito! Arte gráfica! Extremamente complexa! Deformação da água! Grama! Olha só isso cara! Fantástico! Então! Se já gostou do conteúdo E não é inscrito! Se inscreva no canal! E ative aí o sininho de notificação! Para poder estar recebendo aí Todos os vídeos! E não perder nenhum! Gratidão! Aqueles que puderem já! Nossa! Uma voadora aí no like! E tá salvando esse videozinho aqui! Em seus favoritos! E compartilhando também! Nas suas redes sociais! O jogo! É de farm! Drops! De itens! Aqui do chão! Localização! Já tá marcada! Bem lá na frente! Aproximadamente! 375 metros! Eu vou estar recolhendo aqui! Dropando! Tudo! Pelo caminho! Tá! Vou estar destruindo algumas máquinas! E para poder estar dropando! É! Os cacos! Né! São na verdade! Como é que eu vou dizer? Um certo tipo de sucata! Me! Favorecendo! Está construindo! E melhorando! O meu combate! As minhas arminhas aqui! Correto! Então! Realmente! Eu vou procurar! Estar fazendo isso! Poxa! Tem mais um! Um inimigo lá atrás! Ok! Bom! Ele tá de frente ou tá de trás? Não dá pra ver direito? Eu acho que isso daqui é o rabo dele! Ok! E desse jeito eu vou! Acabei de dropar várias coisinhas aqui significativas! Olha só isso! Quanta coisa meu! Pontos de habilidade e mais 10% ali de vida máxima! Poxa! Deixa eu ver isso! Como é que eu faço isso para gastar isso? Habilidade! Pô! Legal! Apareceu! Na hora certa! Você ganhou o seu primeiro ponto de habilidade! Suba de nível e conclua missões e atividades para obter pontos de habilidade! Escolha uma árvore de habilidade! Aperte X para abri-la! Pular! Tutorial! Então! Caçadora! Aumente a eficácia de combate à distância e melhore vigor de arma de concentração! Inclui técnicas de arma para arcos de caçador e lança virotes específicos para combate de média distância! Ok mano! O que que eu vou estar fazendo? Desbloqueie combos corpo a corpo! É isso aqui que eu vou estar fazendo! Até porque em momentos de combate, o que eu quero dizer? Quando se aparece mais de um, fica difícil, tá? Combatendo todos eles! Bom, será que eu tenho mais um pontinho? Deixa eu estar retornando então! Nem dá pra ver! Ah! Acho que eu tenho dois pontinhos de habilidade! Eu vejo acima de mim! Que isso! Aumente a eficácia de comida e armadilhas! Assim como a quantidade de armadilhas que podem ser posicionadas! Inclui técnicas de arma para armadilheiras e lança-cordas! Caçadora! Aumente a eficácia de combate à distância e melhore vigor de arma blá blá blá! Que eu já li! Sobrevivente! Aumente a eficácia de cura das poções e ganha benefícios de vida com vida baixa! Inclui técnicas de arma para estiletes explosivos e manoplas trituradoras! Sabotadora! Reduzida a visibilidade e o ruído de movimento! Ah! Aumente o dano causado em modo furtivo! Inclui técnicas de arma para arcos de precisão específicos para combate à distância! Isso! Aumente a eficácia da conversão de máquinas! Assim como a durabilidade de dano causado por máquinas convertidas! 2! Inclui técnicas de arma para lança-dardos que se destacam contra máquinas de grande porte! Meu! Eu vou escolher essa! Perfeito! E eu vou escolher essa opção aqui! Ok! Sofra menos dano quando em uma montaria! Ah! Tá! Vai estar possibilitando aqui então! Eu dou mal ao animal? Vai saber! Vambora! Já falei pra caramba né? E pior que tenho que falar! Pior que tenho que estar falando aqui! O que está acontecendo não tem jeito! Pode virar uma refeição gostosa! Eu acho que dessa forma estar apresentando o conteúdo por completo se torna até o vídeo um pouco mais agradável, correto? Tá apresentando de uma forma por inteira o processo aqui na jogatina do jogo! Não mano! O caminho não é pra lá! Ou é? É a pedreira que o Turles mencionou! Parece que o GPS está me deixando um tanto meio confuso aqui! E aí grandão! Caramba! 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 Pois é! Estamos aqui! Ataque no Fulubus Levei ele uma co понcada ali agora. Caramba! Ataque no Fulubus Caramba! Pois é. Bom, espero que me drope coisas boas aqui. Tem mais? Cuidado. Mais um eliminado. Bele execução. Menos uma máquina. Isso ajudou. Será que eu consigo domar esse bicho assim? Será que eu vi uma marca azulada? Deixa eu ver isso, meu. Beleza. Opa! Belezinha. Acho que eu salvei no diário. Bom, segura R2 em um inimigo com a lança energizada para criar um ponto de energia azul brilhante. Ok, que o tutorial foi rápido demais. Mais um eliminado. Ok, acabou. Ainda não. Ih, acabou a munição. Acabou a munição. Como está no finalzinho da batalha, dá para executar desse jeito. Espero não ter mais bichos. Calma, deixa eu estar dropando, ao menos aqui, né? Os itens que eu conquistei através da batalha. Espera aí, meu. Não é desse jeito. Pessoal, espero que música, som e efeito e narração esteja ok. Show? Aqueles que estão assistindo até agora o videozinho, se puder colaborar deixando aquele like maneiro. Está se inscrevendo no canal. Eu realmente agradeço demais. Poxa, tem um itemzinho lá dentro. E aí, como é que eu faço para poder dropar aquilo? Se der, se para poder eu entrar lá, né? Mas, pelo jeito, não dá. Bom, vamos ver o que a NPC quer? Não sei o que Manora faz aqui, mas considere-me grata. Tentamos resistir e esperar pela vanguarda, mas um daqueles presabravas atacou. Dali em diante, foi uma tremenda confusão. Tá todo mundo bem? Perdemos boas pessoas. Mas perderíamos toda a pedreira sem você. Eu só ouço o silêncio agora. Seus ouvidos deveriam estar atinindo ao som da pedreira. Mas o apito de minéria não vai tocar. Então temos que nos virar. Dependem do apito para trabalhar? Eu e minha equipe somos só engrenagens pequenas. Não posso erguer o martelo até o OVOND soar aquilo. Se trabalharmos sem ordem dele, somos banidos. E já sofremos bastante. O OVOND tem tanto poder assim? Ele tem dinheiro e contatos para abafar nosso fogo para sempre. Acho até que teríamos uma chance melhor com os presabravas. Ok, pessoal. Começou aqui a sessão de perguntas e respostas. Eu vou procurar sempre alongar o diálogo. O que está fazendo com sua equipe? Por quê? Temos cuidado da reivindicação do OVOND. Extraindo pedras para o cássio. Mas a paralisação e os presabravas interromperam. Nunca vi essas coisas malditas no vão antes. Pelo fogo da forja. De onde eles vieram? Eu não sei, mas quero saber. Por quê? Para abrir as possibilidades de missões secundárias. Porque essas missões secundárias eu poderei estar realizando no mesmo caminho do percurso ao estar procurando realizar as missões principais. No jornada das missões principais, as missões secundárias também vão estar lá. Então, pelo caminho, a gente vai estar realizando tudo e estar realizando aqui um conteúdo do vídeozinho por completo. Eu prefiro assim, tá bom, gente? Espero que não se importem com isso. Eu já vou indo. Fiquem bem. Graças a você, isso pode se tornar possível hoje. Show. Até porque eu sei que nem todo mundo... Nem todo mundo tem tempo de assistir vídeos cumpridos. Correio. Opa, o próximo pontinho aqui de save. Perfeito. Nossa, mano. É muito galho. Eu utilizei muitas flechas agora há pouco. Então, eu vou estar recolhendo, já recolhendo, impossíveis galhos pela frente para que realmente eu não fique sem munição. Sem dúvidas. Poxa, tem alguns bichos ali na frente. Ela me enviou. Não tem problema. Pode vir. Eu sou jogador de Dark Souls, meu querido. Pode. Joguei muito de Moon Souls. Pode vir. Ó, tá vendo? Aqui tá num arquinho. É very, very easy. Tá de arquinho. Very, very good. Vocês podem até me procurar. Nem sabem onde eu estou. Poxa, acabou a munição. Que é uma grande pena. E aí, cadê o bichão? Lá na frente? Ó. Nem sabe de onde tá vindo. Ó lá. Derrota. Bom, agora é só eu estar recolhendo o que tem lá embaixo. E aí, opa. Tem um vivo? Esse levou um crítico, não? Não. 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 Muitos drops aqui. Muitos. Uma flama. Nem sei o que é isso. Vou guardar pra quando precisar. Creio eu que se trata aqui de um drop novo. Eu vejo várias plantinhas aqui, medicinais, dando aí a possibilidade, possibilidade não, Mostrando um grau de periculosidade mais à frente. Com certeza. Com tantos itenzinhos de cor aqui, o que vem pela frente é muito mais forte. Sem dúvidas. Vambora. Já recolhi tudo. Caramba, eu tô gostando desse jogo. Que jogo bonito. E aí, gente, tudo bem? É, mas eu vim aqui dar um alô pra galera, né? Não é uma festinha, não, Nora. As coisas não estão fáceis. Ok. Hora de fazer o ovo, onde soar o apito e levar o voades pra Alcácia. Meu, quando a gente aperta, é... Sua lança pode remover a armadura das máquinas usando R1. Teste nos bonecos de treinamento. Onde eles estão? Tá, vambora. Agora a gente sabe pra que serve um boneco de treinamento. E aí, galera? Caramba, que lugar escuro. Pô, meu, deixa eu sair daqui. Eu não tinha que entrar aqui. O caminho é por ali e eu fico me aventurando nessa exploração. Querendo saber de tudo. De tudo um pouco. Olha, tem mais um ponto de save aqui. Perfeito. Eu falo mais errado, meu. Caco. Perfeito. Que não estava ativo. E aí, campeão? Não foi ainda, é? Você não parece ser um grande apoiador do magistrado. Bom, eu me recuso a pisar em ovos com um burocrata engomadinho. Enquanto meus companheiros são maltratados, intimidados, além de explorados. Que nobreza sua. Nobreza? Vá! Eu nasci com o martelo nas mãos. Não ganhei nada de mão beijada. Nenhuma chance caiu do céu. Tudo o que conquistei foi mérito só meu. E onde está esse martelo agora? O, ah, fardo da liderança me forçou a repousá-lo. Os caras já não arriscam nada. Enquanto exigem que bons Ulceron apostem a vida lá fora. Alguém tinha que se erguer e dizer basta. Você disse que fundou minéria. Sei lá, eu duvido. Praticamente o fundador, eu disse. Só eu enxerguei potencial quando isso aqui era só umas barracas à sombra de Ocasia. Eu investi na mina, convenci alguns amigos da minha terra a fazer o mesmo e cá estamos. Pode-se dizer que minéria é o que é graças a mim. Ah, então você não está só parado aqui e lucrando as custas dos outros? Negativo. Eu tenho algum retorno do meu investimento aqui e acolá. Mas a minha prioridade, como sempre foi desde o início, é zelar pelo bem-estar desses bons trabalhadores Ulceron. Eliminei todos os presa-bravas. Ah, foi, é. Agora que se recuperou do choque, hora de suar, Apito. Opa, opa, calma lá. Eu tenho que mandar alguém lá para confirmar os abates. Conferir se o Vale está seguro de novo. Não deve levar mais que um dia ou dois. Não, sou esse Apito agora. Estamos falando de vidas Ulceron inocentes aqui. É claro que o atraso... Se não fizer isso agora, eu faço. Eu sabia que era capaz. Amigos, venham cá. A salvadora de Meridiana conseguiu de novo. Mas o quê? Os presa-bravas foram derrotados. Você. E? Ó que o Apito. Minéria está aberta para negócios. Que incrível. Viva. E o Ovan de concordou em pagar ele mesmo o prejuízo de todo mundo. Boa. É assim que eu gosto. Isso. Era o que o povo gostaria de ouvir. Agora sim. Missão resolvida. Isso. Você não tem uma embaixada para isso? É. Você tem razão. Ok. Comerciantes estão disponíveis. Compre novos equipamentos. Rebasteça seus recursos e venda itens desnecessários para comerciantes. Itens de categoria, itens valiosos para vender, são uma boa forma de obter cacos. Vários. Há vários tipos de comerciantes. Costureiros vendem novos trajes protetores. Caçadores vendem novas armas poderosas. Herboristas vendem poções valiosas. Cozinheiros vendem comidas que melhoram suas habilidades. Comerciantes possuem um estoque único. Visite um novo comerciante sempre que puder. Pressione X para continuar. E bora lá. Agora que Minéria voltou ao trabalho, os comerciantes podem ter algo de útil. Posso ver se tem algo de útil antes de despachar o Voades para a Ocasia. E é melhor eu ir ver aquele magistrado Carja também. Deixa eu ver meu depósito. E aí, tem coisa legal no meu depósito? Ou não? Na verdade eu não entendo como é que funciona o depósito, correto? E acredito que está realizando a gameplay, eu vou ainda ter certas dificuldades para estar entendendo esse baúzinho aqui. Eu digo isso, jogador de Diablo 3. Não é tão fácil estar entendendo aquilo lá, viu? Principalmente para estar desbloqueando mais espaço no baú. Olha só. Então, tem que estar jogando mais isso daqui. De repente, desculpa e aprendo aí um domínio aí, como é que funciona lá o nosso depósito. Mas até então, não sei. E aí? Comprar, vender... Tá, comprar. E aí? É melhor para mim, meu? É exploradora de não sei o quê. Dá mais um de cura em ataque silencioso, mais um de discrição. E aí, mano? O que que eu compro aqui? Eu acho que eu vou comprar. Quer saber? Não vou comprar nada. Vambora. Não gostei de nada. Tá dropando o que tem aqui. Eu vi um sinalzinho azuladinho lá de fora. E partiu. E partiu. Trajezinho feio. Espero que venham trajes melhores, né? Com uma coloração legal, tal. Que faça diferença na distribuição ali dos pontinhos de habilidade. Dá ali uma diferença legal, onde eu posso ver. Poxa, eu tô usando esse aqui atual. Realmente, se eu comprar esse, vá dar lá aquela diferença notória. Show? O caminho pra Ocásia tá livre. Já pode ir. Você não é herenda da vanguarda. Só vou me mexer quando o capitão disser. Se livrar de todos os presabravas. O que eu já fiz. Ordens do capitão. Então, eles estão bem. Feridos? Mas com vida. Eles te esperam mais à frente. Mas era, era pra eu ter três soldados comigo. Eu estou indo pra Ocásia, Voades. Como a Eloy disse, ordens do capitão. Pode ficar aqui. Abandonado ao populacho? Acho que não. Acho que você vem comigo, então. Te vejo lá, Eloy. É, Eloy sempre do jeitinho dela, colocando suas coisas no lugar. Fazendo as pessoas se entenderem por si próprias. Ela tem um jeitinho cativante único. Ensinou, velho. E o coroa não teve nenhum que falar. Opa! Missão concluída. Perfeito. Deixa eu ver isso daqui. Resgata pontinhos de habilidade. Muito bom. Aumenta a eficácia de combate à distância. Que eu não vou colocar. Vou estar mudando aqui. Combate. Defesa. Dá pra se defender? Deixa eu ver isso. R1, R1, R2. Ah! Quebra guarda. Do... Do NPC. Poxa, legal. Tá. E aí? Deixa eu ver isso. R1, R1, R2. Muito bom. Tá. Por enquanto, eu vou deixar ali na quebra guarda. E deixa eu ver isso daqui. Sabotadora. Ah! Aumenta. Olha lá. Tá vendo o escudinho? Rachado. Eu vou colocar isso daqui. Vai ser aquela flechada do crítico. Causa mais dano no modo distância, no modo furtivo. Deixa quietinho. Deixa eu ver isso daqui. Aumenta a duração da conversão de uma máquina. Para converter uma máquina, aproxime-se dela, sem ser detectada. Derrubia ou atordeia e depois segure triângulo para converter. Show demais! Beleza, meu. Pô, vamos lá então pra guerreira? Eu quero ficar... Pô, quero ficar legal. Quero ficar bonito na foto. Vamos lá. Opa, tem gente aqui necessitando falar comigo. Quem será? Por aqui. Opa! Fala com a Petra. Resolviu vir tomar aquela cerveja, é? Vem cá, senta aí. Dá um copo pra ela. Não esperava que você aparecesse. Desde quando eu faço o que esperam? Olha, Paísca aí. Fogo e cuspe. Ah! Fogo e cuspe. Ah, isso é um sopro do fole. Não vai consertar a forja, mas pelo menos eu posso esquecer meus problemas por um tempo. Tipo o quê? Bom, até que estamos bem desde que você recuperou esse lugar. Mas ainda tem o Govan irritado com o decreto de concessão dele. Se você não guardar isso, eu vou até aí e te mostro como acaba a brincadeira. Enfim, no momento eu só tô preocupada com aqueles refugiados de pôr do sol. Andar tudo isso, enfrentando sabe a forja ou o quê? Refugiados Carja da Sombra? Por que estaria um novão? Procurando um novo lar, parece. Eles estão acampados perto de uma trilha, a sudoeste daqui. E é aí que mora o problema. Uma ave tempestade caiu no penhasco semana passada. E o Tolland von Penhor tá de olho nas sucatas desde então. Mas os refugiados barraram entrada. Não podemos interromper o ritual abrasador. Tipo encontrar um caminho do crepúsculo. Ah, nunca ouvi eles falando sobre isso. É, esses Carja da Sombra em particular são um grupo esquisito. Mas, no geral, são gente de paz. Não que o Tolland se importe. Ele vai matar aquela gente pra pegar as sucatas. Você podia passar lá e convencê-los a montar acampamento em outro lugar. Ok. Ok. Sobre os presabravas, no vão. De onde eles vieram? Essa é a questão. Ninguém sabe ao certo. Eles apareceram um belo dia, destruindo todo o vale, como se tivessem explodido de uma forja. Perdemos boas pessoas. Mas, graças aos foles, você os eliminou e botou esse lugar nos eixos de novo. Foi um golpe nos planos do Oval. Agora, se tivesse um jeito de esmagar todos eles juntos, enxotar ele da cidade... Mas como os presabravas, no vão, ajudam o Oval? Três palavras. Decreto de concessão. Como ninguém sabe de onde vieram os presabravas, o Oval desjugou a culpa nos caixa por eles. Quer revirar o maior número de rusgas antigas pra tocar uma greve até assinarem a concessão. A jogada mais recente dele vem tentando agitar os trabalhadores desde o dia em que chegou à cidade. E as pessoas acreditam mesmo nele? Muita gente sofreu nas mãos do Rei Louco durante os ataques cubros. Tudo é motivo pra eles botarem a culpa nos caixa. Ah, escravagistas caixa. O que mais sabe sobre os refugiados Carja da Sombra? Bom, eles não se intitulam Carja da Sombra pra começar. Pelo menos, não mais. São algum outro tipo de maníacos do Sol. Seja qual for o lado do Sol que estejam, eles são totalmente pacíficos. Não parecem querer nada além de um lugar pra morar, orar e comida suficiente pra não morrerem de fome. Então, eles estão acampados, bloqueando o acesso a uma ave tempestade que caiu e esperando o que exatamente? Não sei direito, mas te digo uma coisa. Se caírem na real e a desmancharem, o coração de ave tempestade vale muito. E se chegarem lá primeiro pela lei de Ulceran, será deles. Não que Tolland Bompenhor seja de perder o sono por infringir a lei. Grandes perguntas e respostas, gente. Me desculpe por isso. A gente precisa estar conhecendo por todo o conteúdo. Estar alongando o diálogo aqui. A possibilidade de estar aparecendo missões secundárias. Então, realmente, isso daqui é necessário. Eu sei que nem todo mundo tem tempo de assistir vídeos compridos. Mas, infelizmente, é do jeito que tem que ser. Quem é esse Tolland Bompenhor? É só o penhorista falastrão. Tem uma loja aqui na cidade. Vive em minéria desde que existia mineração aqui. Ele e Ouvan são das antigas. Os dois são como um par de brasas numa fogueira. O Tolland trabalha para o Ouvan? Ha! Ouvan pode achar que sim. Mas o Tolland dá os próprios golpes. E ele não é do tipo que deixa de coletar de uma ave tempestade por causa de refugiados. Pensei que você ia voltar para o Monte Livre. Bom, depois da grande batalha em Meridiana, eu voltei. Mas vi que estava tudo bem. Se viraram. Soube da reconstrução em Ocásia. Acho que um martelo a mais seria útil. Estou na batalha desde então. O que te impede de ir? E voltar para o leste? Não. Não sou de largar uma forja acesa. Além disso, alguém precisa fazer barulho pelos trabalhadores por aqui. Sobre o Ouvan. Por aqui, tudo gira em torno do Ouvan. Como ele chegou ao comando? Ele chegou aqui cedo com um esquilo farejando uma noz. Ele sabia que reconstruir o Cásia demandaria pedra e madeira. Então saiu de pires na mão por toda a relicóide, fazendo com que os investidores cobrassem qualquer coisa no vão que tivesse valor. O fato é que todos os banqueiros de lá sabem que aqui é a terra dos Cásia. E o Rei Sol pode revogar essas posses a qualquer hora. Por isso, ele está desesperado para o magistrado assinar um decreto de concessão. Bom, se eu passar por lá, falo com os refugiados. Vou tentar convencê-los a sair. Muito obrigada. A vida deles é dura. Não precisam do Tolland para piorar. A Petra disse que o Tolland tem uma loja aqui em Minéria. Nota do Crepúsculo? Se trata de algo novo aqui. É nível 7. E aí, meu? Ativar missão? É claro. Ah, tá. Galera. E aí, meu? Não, eu vou deixar a missão que já estava rolando. Vambora. Falar com ele primeiro. Vamos lá. Só tem que estar voltando, é que tem mais diálogo. Ah, veio jogar um pouquinho de ataque, irmã? Vou montar o tabuleiro. Eu estava só passando por aqui. Hum, primeira vez, né? Não esquenta com isso. E eu vou pegar leve com você. Tem alguma peça aí? Ah, não. Ora, você está com sorte, então. Estou com conjunto extra, original Tenet, vindo direto do oeste proibido. Senta, senta, senta. Eu vou te explicar como é numa fagulha. Também te dou algo especial se vencer nos meus tabuleiros. Não pretendia jogar algum jogo de azar aqui, mas se tiver possibilidade de ganhar alguma coisa que me favoreça na minha jornada, eu irei fazer. Abrir glosário. Introdução. Ataque nas máquinas é um jeito de estratégia para dois jogadores muito apreciados pelas tribos do oeste proibido. Tá, meu? E aí? O que eu faço? Pronta para iniciar o desafio doutorial de iniciante? Claro. Vamos começar pelo básico. Os Tenet dizem que ataque das máquinas é um jogo de pura estratégia. Cada um pega um conjunto de peças. Cada peça representa um tipo de máquina. E cada máquina vale um número diferente de pontos de vitória. Para vencer o jogo, você precisa destruir as máquinas do adversário para ganhar sete pontos de vitória. Pode ser meio difícil memorizar os detalhes de todas as máquinas. Então, vamos acompanhando com a... Está vendo o número no canto superior direito? Um. Ele é a quantidade de pontos de vitória que você ganha por destruir aquela máquina. As anotações também indicam até onde a peça vai. O poder de ataque dela. O alcance do ataque dela. E, é claro, a vida dela. Por enquanto é isso. Vamos jogar. Te explico o resto na prática. Caramba, quanta informação. Então, eu escolho quem vai primeiro. Já que é a sua primeira vez, vou te deixar ir. Geralmente, você pode escolher quais peças botar no tabuleiro. Mas, por enquanto, está bom assim. Pega aquela peça de máquina à sua direita. Uhum. E move para frente. Selecionar. Cada máquina só pode percorrer uma... Olha as anotações se precisar relembrar. Ok. Só precisa... Mover aquela máquina para frente, ruiva. Fácil, fácil, né? Agora, você pode mover duas máquinas por ro... E aí? Perfeito. Agora, não tem mais nenhum passo. Só finalizar seu turno. Vamos continuar. Deixa eu mover minhas peças aqui. Ao menos, a vitalidade do jardim... É bem alta. Ok. E aí, meu? Agora, move a peça para perto para poder atacar uma das minhas máquinas. Ao executar um... Você vai testar o poder de combate da sua máquina contra a do adversário. O poder de combate de uma máquina é uma combinação do terreno onde sua máquina está com o poder de ataque dela. Esse tabuleiro só tem o poder de combate da sua máquina. Esse tabuleiro só tem terreno de pasto, que não tem efeito no poder de combate da máquina. E a sua máquina atual tem dois pontos de poder de ataque. No total, o poder de combate da sua máquina é de dois pontos. Já que não é a minha máquina que está atacando, ela tem zero pontos de poder de ataque. E assim como a sua máquina, ela não é afetada pelo terreno de pasto. Então agora, a diferença no poder de combate entre as duas máquinas é de dois pontos. Isso significa que a sua máquina pode causar dois pontos de dano à minha máquina. Você entendeu tudo? Entendi. É, não poderia repetir, vamos continuar. Eu sabia que você era esperta. Finaliza atacando a minha máquina. Tá segurando a mão, né? Agora pega aquela segunda máquina. Viu como a sua máquina não tem alcance pra atacar a minha? Você pode fazer a sua máquina correr. Isso te deixa avançar mais um espaço. O lado negativo de correr é que a sua máquina não pode mais atacar. Alguns jogadores gostam de arriscar e sobrecarregar a máquina deles em casos assim. Sobrecarregar permite que você ataque depois de correr. Mas isso causa dois pontos de dano à vida da sua máquina. Então pense bem antes de usar. Não tem problema. Vem pra fazer isso agora pra entender na prática. Não tem problema. Porque eu tenho dois pontos ali e ela só tem zero. Ela não vai me causar nenhum. Eu vou sobrecarregar e atacar. Isso é tudo que dá pra fazer por enquanto. Olha, vou te contar um truque maroto. Essa máquina aí, a mais perto de mim, pega ela. Assim como nos ermos, as máquinas têm pontos de blindagem e pontos fracos. Eles ficam marcados nas peças. Os azuis apontam a blindagem mais forte. Se atacar ali, você vai causar um pouco de dano, mas não muito. Agora, vermelho indica os pontos fracos da máquina. Basta atacar eles pra causar dano. Aqui, deixa eu te mostrar. Gira essa peça pra sua máquina encarar a minha. Tem que girar aquela máquina se quiser atacar a minha peça. Gira a máquina pra ficar de frente pra minha. Ok. Agora, mostra pra aquela máquina. Lá se foi uma. E aí estão seus primeiros pontos de vitória. Você ainda não tem sete pontos, então vamos continuar. Sua máquina atacou a minha, mas ainda não se moveu. Anda, move a sua pra baixo, em direção à peça restante. Você já atacou uma máquina e moveu a sua peça. Mas, se você sobrecarregar a sua máquina, pode atacar uma segunda vez. E com base na vida da sua máquina, você estaria sacrificando a sua peça pra derrotar a minha. Mas, às vezes, isso pode ser bom. Tô gostando desse jogo, meu. ... pra atacar a minha uma segunda vez, pra entender... Vamos atacar, então. Não é emocionante? É. Agora, já que a sua máquina foi derrubada ao mesmo tempo que a minha, nós duas ganhamos os pontos de vitória das nossas máquinas. A boa notícia é que, já que foi você que atacou, você vai ganhar seus pontos de vitória antes de mim. Ou seja, você vai alcançar os sete pontos de vitória primeiro. É por isso que, às vezes, perder uma peça pode ser a melhor forma de terminar um jogo a seu favor. Agora, você vai notar que não conseguiu os sete pontos de vitória dessa vez, mas destruiu todas as minhas peças. Ou seja, você é a vencedora! Êêêêê! Não foi tão difícil assim, não é? Muito legal. ...de sempre conferir o melhor terreno de onde atacar. Você nem imagina a vantagem que pode ganhar sobre um adversário assim. Isso até já me salvou algumas vezes. Vou tentar me lembrar disso. Oh, antes que me esqueça. Essas são minhas peças reservas. Eu quero que a salvadora de Meridiana fique com ela. É um conjunto pequeno, eu sei. Mas deve ser o suficiente para participar de qualquer jogo de ataque por aí. Se quiser mais, pode procurar os escultores de ataque. Eles têm tudo quanto é tipo de peça para virar o jogo a seu favor. Mas vão querer os materiais certos para fazer uma. Ou pode achar algumas nos ermos, com sorte. Eu já perdi várias peças depois de uma noite de caça ou de bebedeira. Não tem que agradecer. É um prazer ajudar novos jogadores de ataque. Agora, se quiser jogar um jogo de verdade, tenho vários outros tabuleiros. Posso até te ensinar mais alguns truques se você topar. Valeu. Vou pensar a respeito. Muito bom. Gente, adorei isso daqui, tá? Vencendo esses jogos aqui, eu vou estar desbloqueando melhorias das minhas armas, equipamentos, enfim. Cara, top demais. Tutorial concluído. Tutorial de iniciante. Você está um pouco mais perto de dominar. O jogo de ataque das máquinas. Deixa isso para continuar. Te vejo depois, Eloy. Aprendendo conjunto das máquinas. Tarefa concluída. Beleza, meu. E aí? Falar com um sequinho voluntário, cara. Vambora, meu. Vambora. É contigo que eu tenho que falar. É com o senhor? Tomara, né? Meus pêsames por você ter passado pela falação de Ovan. Já lidei com coisa pior. O que ele quer mesmo é colocar você contra a parede. Afirmar que os carjas soltaram presa bravas no vão de propósito... É... É um completo absurdo. Mas quanto mais tempo e mais alto ele falar, mais apoio terá para o maldito decreto de concessão. Como foi que os presa bravas chegaram até o vão? Ninguém sabe, com certeza. O primeiro relato deles veio do oeste da pedreira. Mas a não ser que agora eles tenham criado asas, não sei como teriam passado pelas montanhas. Nenhum outro caminho? O único caminho que eu conheço é por Ocázia. Olha, se você puder investigar a questão, posso oferecer uma recompensa considerável. Ajude-me a calar a Ovan. O que é esse decreto de concessão que o Ovan quer? Ele quer que o Solar designe partes do vão como o território Ocázia. Só as porções, é claro, que têm algum valor. Deixa eu adivinhar. Por que ele vai lucrar com isso? Exato. Com o vão sob leis de Ocázia, ele obteria mais investimento para os empreendimentos deles. Ele não consegue esses investimentos sem a concessão? Não. Não enquanto houver uma chance do Solar revogar o acesso. Por isso, essa concessão é tão importante para ele. E por isso, culpar os Karja pelos presabravas, por mais absurdo que seja, é muito vantajoso. Como é que você veio parar aqui? Acredite se quiser, eu solicitei esse posto. Supervisionar o vale inteiro em nome do Rei Sol? Isso era uma honra. É uma honra, digo. Mas o seu trabalho seria muito fácil sem alguém como o Ovan atrapalhando o tempo todo. A Ovan não vai a lugar nenhum. Ele já estava aqui quando eu cheguei. E até mesmo o Cervora, fundador de minéria. Eu vou achar algum jeito de viver com ele. Sou obrigado. Que é uma grande pena. É, de acordo com um trabalhador apavorado, diz que o chão tremeu e daí eles vieram em debandada a morro abaixo. Ele fugiu e veio correndo até aqui. É por lá que eu vou começar então. Se souber a verdade, talvez a Ovan pare de culpar os Carja por todos os problemas sobre o Sol. E talvez ele passe a se concentrar na reconstrução de Ocasia. O meio é famoso, né? É por isso que viajamos rumo ao desconhecido até onde... Ok, meu. Procure Pressabravas ao Oeste da Pedreira. Galera, quantos diálogos aqui. Tá? É muito diálogo. Poxa, tem mais um aqui na frente. Desculpa, eu já falo com você. Ah, não tô dizendo que é má ideia, tô dizendo que é exagero. É uma arma, não é pra pegar leve. Se tiver risco de destroçar alguém, é. Tá, 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 não fala mais nada. Onde eu tava? Ah, então... Você parece ser alguém que tá sempre atrás de uma arma nova. Tô certa? Na verdade, eu... Me dá licença. Eu tô com uma cliente. Eu não sou sua cliente. Já sei. O triplo de pólvora vai mandar um galope pelos ares. Cabum. Tira e queda, literalmente. Ah, talvez eu seja. Então, você tá no lugar certo, na hora certa, Ruiva. O que acha de ser a proprietária da única, mecanicamente aprimorada... Explosiva. Criada pra destruir máquinas. Mas, perfeitamente segura? Lançadeira. Tomara que seja segura mesmo. Porque a outra quase causou um acidente na barraquinha inteira. Vocês duas são dessa região? Não, duveio. Papai nos mandou pro oeste por uma oportunidade desconhecida. Disse que ia aparecer. Parece que você tinha outros planos. Digamos que abrir outro posto comercial pros meus pais... Não é bem como eu quero deixar minha marca no mundo. Imagino que viajar sozinha deve ser legal. E ela é sua parceira? Minha aprendiz. E minha irmã. Por causa dela, tamo aqui. Houve um incidente. Outro incidente. Envolvendo explosivos? Cabum! E a preciosa cerveja do papai. Despachou a gente no dia seguinte. Ah. Me fala mais sobre essa tal arma. Vi num pergaminho, quando era criança, de um estudioso caja vagando pelo oeste. Tinha o desenho de um guerreiro tenecfi, medonho, caçando com um tipo de lançadeira. Eficaz? Sim. Básica? Sem dúvida. Mas vir até aqui me fez lembrar dela. E eu tô prestes a aperfeiçoar o projeto arcaico da ferramenta. E eu vou deixar ela perfeita. Posso usar peças de máquinas pra melhorar o lançamento, aumentar a velocidade do projétil. A bomba tá convencida de que aprimorar o projétil é melhor. Ou seja, com pontas explosivas. Rojões. Que tal os dois? Pode... Funcionar. Só tem um porém. Preciso das peças pra fazer o protótipo. Pra começar, preciso de... Chifres de arede. Intactos. Sim, isso. Só lembra de atirar neles antes de derrubar a máquina. Senão, eles se quebram. Mas a inovação mesmo, e não conta pra ninguém. É a costela de galhante. Tem um bem brabo a leste daqui. Manda pelos ares. Bomba! Me traga as peças. E a arma é sua, de graça. Combinado, então. Bom. Uma possível segunda missão. Quanto mais boom, melhor. Que eu não vou abrir aqui. O Toast Pad pra gente tá vendo isso. É claro. Que tá sinalizando aqui uma outra missão secundária. Alemãs, direto e reto. Se achar um ariete pra converter. A missão principal. Se converter um desses arietes. Preciso ir com calma pra não afugentá-los. Eu já passei por aqui e derrotei esses inimigos. Eu me lembro muito bem no iniciozinho do vídeo. Pessoal, aqueles que estão assistindo ainda, se puder colaborar deixando um like no vídeo. Se curtiu o conteúdo e ainda não é inscrito. Deixar a sua inscrição. Ok, pessoal? E também ativar aí o sininho de notificação. Que é super importante. Pra poder tá recebendo aí todos os vídeos. E não perder nenhum. Gratidão àqueles que puderem tá compartilhando esse vídeo aqui nas suas redes sociais. E salvando em seus favoritos. O canal é muito novo. Então, toda ajuda é super muito, muito bem-vinda. Beleza, gente? Javade disse que os presa bravas foram vistos a oeste da pedreira. Melhor ver se encontro algo mais adiante no vale. Vou procurar não ficar perdendo tanto tempo. Com combates de... Meu Deus, um porco. Com combates desnecessários. Por quê? Porque o vídeo já tá grande demais. Então, eu vou tá indo apenas agora, daqui pra frente. Em locais específicos. Beleza, pessoal? E aí? Tem que tá dando uma olhada pra cá, correto? Tá ativando ali. É aqui mesmo. Examinar. Parece ter morrido no impacto. Será que caiu de cima do penhasco? Tenho que continuar seguindo o rastro. Estranho. Afinal de contas, essas máquinas, né? Que de uma certa forma é composta de uma inteligência artificial, elas não iriam cometer suicídio desde que seja uma forma acidentada. Foi logo sendo derrubada lá de cima. É uma máquina muito bruta, não ocasionando aí uma queda com tanta facilidade. Uma queda natural. Parece comestível, se for cozinhada. Tem um dropzinho ali na frente. Bem diferenciado. Pedrilho é muito valioso. Lasca de vedrilho. E aí, meu? Não é por aqui, né? É claro que não. Eu sempre me aventurando atrás de dropzinhos. Muitas vezes não é necessário. Uma mina antiga. E essas árvores partidas. Uma debandada passou por aqui. Então é daqui que os preserváveis vieram? Mas como... Não tem jeito. Eu não me aguento. Possivelmente aqui não tem mais drop algum. Fruta medicinal. Os trilhos antigos cederam. Parece recente. Não dá pra ir por aqui. Será? É, de uma certa forma, eu não vejo lugar nenhum para eu estar posicionando o meu ganchinho para estar fazendo isso. E aí, meu? Onde é que isso aqui vai dar? Tem fumaça vindo de dentro da mina. Uma explosão? Caramba, mano. Olha lá os bichos. Tomara que não me veja. Opa, já me viu? Sei lá. Eu vi um caquinho de pedra ali se mexendo. Bom. Tá caindo pedra do teto. É isso. Ah, tá. Ai, 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 ai. Presa bravas. Presa bravas. Então são vocês que são os presa brava. Show. Cadê? Oi. Calma aí, grandão. Bela esquiva. Ai, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu preciso construir isso. Show. Tem mais um? Belos drops aqui da criatura, viu? Eu dropei até um itemzinho ali. Presas de presa brava que se assemelha-se até a um itemzinho lendário pela sua coloração alaranjada. Galera, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Quanta fumaça. Pelo visto, a mina é bem profunda. Tá. Será que eu tenho que passar por ali? Eu vejo um caminho mais aqui na frente. É claro que eu tenho que vir por aqui, então. Tem uma escadinha aqui. Será que vai rolar o descer? Pra que escada, né? E tem um bilhete num dos barris. É um bilhete pro Olvand. Parece que essa mina deveria ter sido fechada. Olvand deve ter ficado ganancioso. Foi explodindo cada vez mais fundo. O Javad precisa saber o que eu descobri. Tá. Agora eu tenho que retornar? Sério? Eu vim aqui só pra isso? Sem combate algum? Ok. Peraí, mano. Eu vim por aqui. Não, eu vim de lá. Caraca. Ok. Até lembrei um pouco aqui daquelas minas de Red Dead. Olha, eu tô sentindo falta aqui de uma montaria. Espero não ter tanta dificuldade pra tá aprendendo a dominar uma máquina dessa. Até porque ficar transitando sempre correndo assim, leva muito tempo. Leva muito mais tempo do que se eu tiver domando um animal desse, montando nas suas costas e tá correndo, né? Pra lá e pra cá. Afinal de contas, quatro patas é melhor que duas pernas. Vi um monte de galinha atrás. Opa, mais um porco. Perfeito. Estou dropando aqui um monte de carne de javali. Até porque faz parte de uma das missões secundárias que ficou lá na outra área. E que eu preciso retornar lá pra poder entregar. E que eu preciso retornar lá pra poder entregar. Pontinho de save. E... Será? É uma borboleta. Aquilo é borboleta. É uma pássaro que tava voando. Era pássaro. Qualquer hora eu vou tentar derrubar um pássaro. Pra ver se eu consigo ter mira. Poxa, alguém lá embaixo me viu. Mas eu não vou perder tempo, não. Até porque... Já lutei com muitas criaturinhas. Máquinas, né? Dropei muita coisa mesmo no início do vídeo. E tá lutando com esses bichos aqui agora. Agora, nessa altura do campeonato. É desnecessário. Correto? Dropei muita coisa. Então, eu vou estar fazendo isso mais nos próximos... No próximo capítulo. E aí, meu? Para onde ir? É aqui dentro? Perfeito. Que notícias me traz? Segui o rastro das máquinas lá na pedreira. Elas saíram em debandada de uma mina que fica mais adiante no vale. Da mina? Como poderia uma manada de presa bravas vir de lá? Não sei bem. Mas o pessoal do OVAND tava usando explosivos pra abrir túneis lá dentro. Pelo amor da Aurora, eu disse a ele que não valia o risco. Esses túneis correm longe pelo subterrâneo, até muito além do vão. Você não acha... Será que a explosão do OVAND abriu uma passagem do outro lado? Talvez. Sim. Quem sabe? Se for verdade, precisamos de confirmação. Um inquérito bem completo, irrefutável, endossado pela salvadora. Beleza, vou continuar. Por que culpar os Carja pelos presa bravas ajuda o OVAND a obter a concessão? Olhe em volta. Podemos estar no solar, mas minério é só máquinas, ferrugem e cerveja. Afirmar que os Carja soltaram os presa bravas pra intimidar os trabalhadores Osseron a obedecer... Bom, vamos dizer que ninguém aqui se esqueceu das atrocidades do rei Sol Louco. Mesmo com o vale funcionando de novo, a OVAND quer criar ressentimento suficiente contra os Carja pra convocar uma greve. E se os Osseron se recusarem a trabalhar sem a concessão assinada, vocês não terão opção. Correto. A reconstrução de toda Ocásia tem que continuar. Como é que você veio parar aqui? Acredite se quiser, eu solicitei esse posto. Supervisionar o vale inteiro em nome do rei Sol? Isso era uma honra. É. Ele já disse isso. Mas o seu trabalho seria como o OVAND. Vou estar passando aqui, tá, gente? Porque realmente esse diálogo já foi falado. Sou obrigado. Preciso ir. É claro. A Embaixada. Concluído. Vá para Ocásia. Poxa, tem um diálogo ali importantíssimo. Chega, tá pulsando. Cadê? Cadê, meu? Peraí, peraí. Deixa eu entrar de novo. Rapidico. Ah, olha, tá ali, ó. Será que é... Tá, peraí. Ah, é para salvar. Ah. Ok. É um incentivo para salvar tudo que foi feito até aqui, meu. Beleza. Olha lá. Tem mais um diálogo aqui na frente. Eu preciso estar conversando com essa galera. Eu preciso, tá? Então, se eu preciso, eu vou estar fazendo isso. Espero que não se importem com isso. Ok, gente. Vamos estar fazendo o videozinho, né, meu? Por completo. Até porque não custa nada. Não vai ser o último acidente se o Ovande não parar de perfurar aqueles túneis. O Ovande tem outra mina? A nordeste de Minéria. Bem lá no final do rio. Avisei ao Corvande que tínhamos que parar no primeiro desabamento. Mas o Ovande deve ter ameaçado cortar nosso salário. Ou pior. Pode falar mais devagar e me explicar direitinho? Você disse que se feriu num desmoronamento. Sim. Há uns dias. Foi assim que eu machuquei essa perna. O Corvande e os outros estavam abrindo um veio novo enquanto eu examinava um antigo. Logo depois da explosão deles, o túnel onde eu estava desabou. Talvez eu tivesse me esquivado se não estivesse sem dormir direito. O trabalho estava muito intenso e rápido. E você teme que o Corvande e os outros não tenham a mesma sorte se acontecer de novo? Eu ia falar isso agora. Por que o Ovande está no comando? Essas minas não são dos Karja? Diga isso ao Ovande. Ele trouxe a mão de obra para abrir os túneis. É como se fossem dele. Fogo e cuspe. Ele acha que somos dele também. Quem é o Corvande? O nosso capataz. Ele é um dos melhores. Ele sabe resolver quando o trabalho está saindo do controle. Mas o Ovande... As demandas dele estão além do aceitável. O Corvande faz o possível para agradá-lo. Até assumiu a culpa por esse acidente. Mesmo que o Ovande tenha exigido as horas extras. Parece ser um cara legal. É por isso que toleramos a jornada longa e as péssimas condições. Mas se a mina toda ficar instável... Acho bem melhor enfrentar a ira do Ovande do que morrer soterrado. Posso ver como está a sua equipe se estiver na área. Eu... Ficaria muito grato. Obrigado. Muito bem. Mais uma missão. Olha lá. Nova missão secundária. Estão vendo ali? Em amarelo. Partiu. Partiu. Vambora. Hora de reto e reto. Estou jogando e apresentando esse conteúdo fantástico de incrível e bonito. Que eu estou gostando muito. Converta um Ariete opcional. Acredito que se trata ali de uma missão opcional. Para me converter um bicho chamado Ariete. Bom. Creio eu que seja bicho. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu dar uma abaixadinha aqui. Como quem não quer nada. Deixa eu ver aqui. É inventário missões diário. Não. Não. Habilidade. Estou com zero ponto. Só para dar uma olhada ali. De repente tinha um pontinho de habilidade ali. Que eu não percebi. Provavelmente. Eu sou uma pessoa bem distraída. Não é um provável. Realmente eu sou. Então. Dando uma olhada ali. Nos pontinhos. Para ver se tinha um porco. Para ver se tinha possibilidade. De eu estar aumentando mais alguns pontinhos de atributo do personagem. Tem que ir para lá? De novo? Não. Não tem que ir para lá meu amigo. Tem que ir para cá. Tem que ir para Alcásia. Alcásia. E nomezinho diferenciado. Agora eu sei para que serve o depósito. Mais um pontinho de save. Já vali gratuito? Opa. O açougue está na mesa. Mas de onde que esses porquinhos faleceram do nada e à toa? Né? E aí para onde ir? Para cá? Vamos lá. Pessoal que está assistindo o videozinho. Se puder colaborar deixando um like no vídeo. Eu agradeço muito. Curtiu o conteúdo e não é inscrito? Deixar sua inscrição. Ok? Não se esqueci de ativar o sininho aí. Para estar recebendo todos os vídeos. Não perder nenhum. Não perder nenhum. Não perder nenhum. Uma trompa carja. Pode ser um aviso de que a embaixada vai começar. Beleza. Preciso achar quem está no comando. E pode valer a pena dar uma olhada por aí. Ah, salvadora. Me diga. Por acaso você está tentando entrar na terra de ninguém? Talvez. Por que pergunta? Ah, bem. Para ser direto. Tem um tesouro no oeste. Sucata e metal antigo sem dono. E eu tenho um bando de coletores fortes que conhecem bem o lugar. Você não tem medo dos Tenex? Tenho pavor. Mas eu toco a maioria dos negócios na terra de ninguém. Território neutro, coisa e tal. Ocásia é nosso porto de entrada. Quando não fecham as portas para embaixadas... Eu esperava que a sua chegada pudesse significar a abertura. Eu tenho negócios a fazer. Afinal... Quero tanto quanto você quer que a embaixada aconteça. Acredite, eu tô tentando. Bom saber. Não esquece da gente. Se você conseguir abrir caminho, nosso acampamento principal fica logo depois de Ocásia. Compramos qualquer sucata sua. E se você quiser alguma peça de máquina, nós temos as melhores do oeste. Eu garanto. Tá bom. Talvez depois, então. Se você, por acaso, conseguir abrir aqueles portões... Então eu não sou a única querendo que os portões sejam abertos. Ok. Nova atividade. Contratos de não sei o que. Tá, aqui eu não vou ver. Gente, olha isso. Quanta coisa legal aqui no mapa que foi aberto. Olha só quantas missões secundárias em interrogação. Vambora! Que isso? É o meu depósito? Ah, legal. Eu vou estar depositando tudo, né, meu? Peraí. Inventário. E aí? Isso aqui eu tô cheio? Guardar. 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 Pedra. Não quero ficar cheio de pedras. Munição. Não, tô legal. Recursos. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou guardar esse. Eu vou guardar esse. Tomara que, na hora de precisar disso aqui, o sistema pegue do próprio inventário. Daqui do depósito. Não tem que vir aqui pra poder, né? Eu tá verificando isso. Realmente eu espero isso. Espero que realmente aconteça. e eu não fique tendo que ir lá e cá pra poder estar verificando isso. Correto? Bom, assim espero. É o Eren de Ali. Ah, pelo visto, já bebeu demais. Tá, meu. Realmente eu gostaria de escalar isso aqui. Ah, tá. Tem uma rampinha aqui. Eu vou conversar com aquele NPC. Se trata de um diálogo esverdeado, então, vai estar abrindo uma missão secundária. Eu preciso fazer. Ela é salvadora de Meridiana, não sua. Me chame de Eloy. O que você quer? Ninguém mais me escuta. Mas o Eclipse. Eles estão aqui, no vão. Sério, Conover? Foi a Eloy que derrotou eles. Vai chatear ela com essa besteira? Alguns devem ter fugido pro oeste depois da batalha no pouso. Eu ouvi um dos guardas sair escondido, o Larovic, pra falar com um deles. Eu tentei escutar, mas aí eles me avistaram. E aí o Larovic tentou me matar. Eu... Me revidei. Era matar ou morrer. Infelizmente, não tem nenhuma prova sólida que ligue o Larovic ao Eclipse. E já que o Conover não nega que matou o colega soldado, o Nozar condenou ele à morte. E o que te faz pensar que o Larovic se aliou ao Eclipse? Bom, eu tava bem longe pra escutar tudo. Mas eu ouvi os dois dizendo, Eclipse. Não é a alegação mais absurda que eu ouvi, mas chega bem perto. Gritar Eclipse é uma boa maneira de evitar a sentença de morte. Se eu tiver que morrer, que seja. Mas se ignorarmos a ameaça, mais pessoas vão morrer. Conte exatamente o que houve. Outro dia, na troca de turno, alguns invasores entraram pelo portão. Quando alguém percebeu, eles já estavam quase fora do cânion. O Nozar não viu a necessidade de perseguir. Deixa os Tenect cuidarem deles, ele falou. Nozar não é homem que se distrai. Ele ajustou o cronograma das patrulhas, repreendeu os vigias e o assunto foi esquecido. Só que eu não consegui parar de pensar nisso. Ninguém aqui é descuidado. Ou seja, alguém abriu o portão de propósito. E o Larovic, bom, ele ficava sempre reclamando dos oficiais. Mas nesse caso, ficou calado. E depois do incidente, ele ficou bem... Diferente. Nervoso. Então, quando eu ouvi ser escondido do alojamento à noite, eu segui ele. Eu achei ele, discutindo com um estranho. E quando o Larovic falou do eclipse, eu tentei chegar mais perto, mas... Me ouviram. O estranho saiu correndo e o Larovic me atacou com a faca dele. O instinto entrou em ação. Os vigias ouviram a briga e me acharam ao lado do corpo. Por que não acredita nele? Vasculhamos a mata. O cátrio do Larovic. Vasculhamos de novo e não achamos nada. Olha, o Conover é um bom sujeito. Não acho que matou o Larovic a sangue frio. Só que o Nozar só escuta os fatos. E o fato é que o Conover matou o colega vigia. Ele não nega, não é? Não, mas tem mais eclipse lá fora. E considerando que não há provas confirmando a história de eclipse, Bom, não dá pra interrogar um morto. Nozar está estressado com a coisa da embaixada e não quer distrações. Mas, se você achar um bando de soldados do eclipse tramando um plano maligno na mata, pode contar pra gente. O encontro que você viu, você ouviu algo mais sobre o que planejavam? Não. Mas a clareira do encontro fica a leste daqui, do outro lado do rio. Uma dúzia de soldados já vasculhou a área, Conover. Não tem nada lá. Consigo ver o que os outros não veem. Se o eclipse estiver no vão, vou achá-los. Obrigado, Eloy. Sol ilumine sua busca. E mais uma missão secundária. Vambora. Tomara que o Pelomeu consiga abrir esse portão. Pedra entre você e o Senex lá fora. Sim, senhor. Que cara triste é essa, Mavaz? Queria estar lá fora agora? Não, senhor. É você que manda por aqui? Ah, desculpe. Não. Esse seria o comandante Nozar. Eu sou o Lawan, o segundo em comando. Então, o que traz a Eloy dos Nora até Ocasia? É sobre a Embaixada. Ela precisa acontecer para eu poder ir para o Oeste. E agora, já que o erudito Voad está aqui, não temos mais nenhum empecilho. Sim, o Clérigo do Sol. Chegou aqui esperneando e chorando a reboque da escolta. Parece que gosta muito dos pergaminhos. Mas a Embaixada continua adiada. O comandante Nozar sinalizou que estamos prontos. Mas os delegados Tenect ainda não soaram as trompas. Tudo bem. Então, podem me deixar entrar. Tenho assuntos para tratar com eles. Não tenho dúvida. Mas não posso mesmo. Ordens do comandante. Normalmente, os portões estão abertos para todos que ousarem sair. Sucateiros Osseron, alguns carja mais bravos. Só que ninguém pode passar antes de uma Embaixada. Serão reabertos. Quando os Tenect se forem. Você disse algo sobre delegados Tenect. Quem são eles? São os guerreiros de elite da tribo. Antes de cada Embaixada, eles chegam com um contingente de soldados de cada um dos três clãs. Então, durante a conferência, os delegados negociam em nome dos líderes. E por negociar, eu quero dizer que eles encaram nossos clérigos até eles cederem. O Paibia aqui ficou cara a cara com eles pela primeira vez na última Embaixada. Voltou encharcado no próprio suor. Era um dia quente, senhor. Pois é, era mesmo. Onde está esse comandante Nosar, então? Se foi ele que mandou fechar os portões, vou convencê-lo a abrir para mim. Eu levo você até ele, mas eu tenho que te avisar. O comandante não gosta de quebrar protocolo. Especialmente quando já está estressado. É o que vamos ver. Muito bem. Por aqui. Tem tido muita atividade por aqui. Os Tenext destruíram tudo durante os ataques rubros. Dois anos de trabalho. E ainda falta muito para arrumar. Ué. A interrupção do trabalho em Minéria quase paralisou a reconstrução. Só que uma certa Nora botou eles para trabalhar. E eu só dei uma mãozinha. Tinha um pontinho daqui de cima que eu poderia jogar um gancho. Lá de baixo. Mas eu fiquei meio assim, assim, sei lá. De jogar o gancho e perder esse diálogo. Realmente eu agradeço. Eu vou precisar de sorte. Bom. Como fazer uma embaixada com uma tribo que não governa nem o próprio povo? O que mais você pode esperar dos bárbaros? Ah. Eloy, não é? É. Aquela que liberou o caminho para você? Essa, Eloy. Apreciamos seu serviço. Nós estamos prontos para iniciar a embaixada. Não acabou de dar o sinal? Os dois lados precisam sinalizar. Enquanto os Tenekth não só arrem a trompa, esperamos. Sim. Quando ao primeiro nascer do Sol... Pela boca. Qual o problema? Os Tenekth são uma tribo composta de três clãs. Quantos estandartes você vê? Vão ficar esperando? Vão ver o que aconteceu. Esse aqui não é um canto esquecido do leste de onde você veio, Nora. É o oeste proibido. Se você não gosta, volte à Meridiana e registre uma queixa. A Meridiana que eu salvei, é? Isso mesmo. Ninguém vai passar pelo portão até que o terceiro clã chegue e a trompa Tenekth tenha soado. Nem mesmo a salvadora de Meridiana. Então, eu vou esperar. Para a sua sorte, a salvadora de Meridiana ainda tem alguns assuntos para resolver. Pode ser uma boa explorar a região do vão antes da embaixada. De repente, ir falar com o Erend no pátio. A sua impaciência não apressa os Tenekth, Nora. Só nossa irritação. Bom, obrigada. Mas já esperei tempo demais. Hora de ir. Absolutamente não. Há embaixada. Depende da aderência. Diligente. Há... Não ouse tentar. Não vai me convencer. Alguém se aproximando. Numa máquina. Ah, o meu amigo. Abra os portões, por favor. Não deixem ela passar pelo portão. É uma ordem direta. Desculpe. Não pode. Senhor, é a salvadora. Não me importo se é a própria rainha viúva. Os portões estão selados até aquela trompa soar. Tô sendo educada. Eu não sei o que fazer. Melhor eu não me irritar. Oi, Val. Oi, Erend. Ah, o que é isso? Ah, o de sempre. A Eloy quer alguma coisa. Tem gente atrapalhando ela. Abra os portões. Não vai rolar. Já chega. Prendam-na. Essa eu vou querer ver. Ataque de apoio. Tô preparado. Aí, Dozás. O teu idiota é desgraçado. Você acha que tem autoridade pra manter essa porta fechada na cara da salvadora de Meridiana? O que você acha que o rei Salavad vai fazer quando souber o que você fez? Te promover? Ha! Ha! Deixa ela passar. Mandou muito bem. Afinal de contas, amigos são pra essas coisas. Não importa. Cheguei na hora certa. Os portões do oeste proibido. Show demais. O que você acha que o rei Salavad falou? O Stenek, precisamos de permissão pra ir ao oeste? É, acho que vai ser melhor se eles não tentarem me matar o tempo todo. Mas essa embaixada nem aconteceu ainda. Vamos simplesmente invadir? Chega de política. Chega de espera. Olha, pelo menos agora você tem recurso. É o que parece. Vamos ver no que dá. Cadê o portal? Eu também tô muito ansioso pra saber, meu. Caramba, os caras são aborigens. O que separa o leste do oeste? Quem cruza, morre. Espera aí. Vamos com calma. Ninguém passa pelo vale até que soe nosso sinal. Esse foi nosso acordo com os Carja. Não sou o Carja. Eu vim pro conta própria. Pediram o salvo conduto. Mas eles abriram o portão pra você, não abriram? Qual é o propósito dessa violação? Por que estão mandando uma jovem? Eles querem negociar ou não? Os Carja não são confiáveis. Isso é fato. Esquece os Carja. Não tenho relação com eles. Eu preciso ir pro oeste pra salvar vidas. Inclusive as suas. As únicas vidas que podem salvar são as suas. Basta ir embora. Já! Espere! Ela tá falando a verdade sobre uma coisa. Ela não é Carja. Ela é uma nora do leste selvagem. E se ela quer salvar vidas, não vale a pena ouvir? Deixa eu falar com ela. Um último favor a um colega delegado antes de me levarem. Uma nora ruiva e destemida. Você deve ser a tal salvadora de Meridiana. Apenas Eloy. Eu sou o inabalável Fachave. Ex-membro do alto comando Carja, último do exército do Sol Point. Você é o Fachave? Eu tenho uma mensagem do Avad. Ele espera você em Meridiana, que é o seu lugar. Avad sempre foi cordial. Minha curiosidade por você aumentou agora que eu sei que tem a confiança do Rei Sol. Mas, esse tipo de associação com os Carja pode prejudicar você aqui, como costuma acontecer comigo. Como pode ver. A tensão está alta. Essa embaixada é assunto delicado. Vou me levar de volta ao Solar, gesto que poderá ajudar a aplacar rancores dolorosos. Galera, esse capítulo está emocionante. Como você se envolveu com os Tenecfi? É uma história e tanto. Várias informações. Mas imagino que não tenhamos para onde ir antes da embaixada começar. Quer mesmo ouvir a história? Claro. Acho que temos tempo. Pois bem. Marchei com os invasores do Rei Sol Giran quando vieram ao Oeste tentando moderar seus piores impulsos. Eu falhei, é claro. Eles cometeram atrocidades inefáveis, obrigando os Tenecfi a agir. Quando eles dominaram nossa posição avançada nas areias de Sinabrio, eu fiquei para trás, ajudando no fim da evacuação. E me prenderam. Eu não facilitei para os meus captores, é claro. E pagaram na mesma moeda na viagem à capital. Eu perdi tanto sangue que eu pareci um cadáver quando me jogaram diante do chefe Hecaro. Achei que minha morte era certa, então eu acabei apelando para o desespero. Então o que você fez quando se viu diante do chefe Tenecfi? Eu estava bem atento enquanto os Tenecfi me arrastavam. E eu ouvi murmúrios sobre um tipo de prova de combate que eles louvam. Então, quando me jogaram aos pés de Hecaro, eu exigi esse ritual, chamado Kurut. Achando que podia pedir um prêmio se vencesse. Minha vida ou a liberdade. Os outros Tenecfi riram, mas Hecaro o silenciou. Então seu olhar recaiu em mim. Ele claramente gostou da engenhosidade. Ele permitiu que eu participasse do Kurut. Mas nem sabia o que me aguardava. Acho que já ouviu bastante. Como quiser. Como você se envolveu com os Tenecfi? É uma história e tanto, mas não é curta. Mas imagino que não tenhamos para onde ir antes da embaixada começar. Quer mesmo ouvir a história? Acho que já ouviu bastante. Já ouvimos. Tá feliz por estar voltando à Meridiana? Ah, eu admito que não reclamaria de dormir em uma cama de plumas, nem de tomar os vinhos dos vinhedos do Sul. Mas tenho outro objetivo em mente. Como alguém que conhece os Tenecfi e os Kaja, eu estou numa posição especial para falar a favor de ambos. Se o Rei Sol Avad for receptivo, espero estabelecer uma paz duradoura. Os Tenecfi não parecem muito pacíficos. E não são, via de regra. Mas os tempos estão difíceis. O chefe Recaro sabe que a sobrevivência exige mudança. Mesmo que a mudança exija pôr de lado séculos de guerra. Nunca tinha visto marcas assim em alguém da tribo Kaja. Os Kaja vêm tinta como decoração. Para os Tenecfi é muito mais. Uma cantilena de feitos. Registro de inimigos vencidos. Pelo visto, você venceu muitos deles. Eu lutei em várias batalhas. Mas sinto que a minha vida, como minhas marcas, está apenas pela metade. Esse mostra meus feitos marciais. Antes de morrer, queria ver a outra metade marcada com os louros da paz. Perguntou o motivo do salvo conduto. Eu te digo, mas não vai gostar de saber. Seis meses atrás, o mundo quase acabou em Meridiana. A ameaça ainda existe. E está ficando pior a cada dia. Muito pior. Causando tempestades, envenenando a água. Enfurecendo as máquinas. A origem disso tudo foi para o Oeste. Eu sou a única que pode detê-la. Eu vi todos os sinais. Ouvi contos sobre coisas inacreditáveis em Meridiana. Um exército de demônios vencido pela campeã de cabelo ruivo. Acho que acredito em você. O fardo da sua tarefa está estampado no seu rosto mais que qualquer marca minha. Vou lhe dar isso aqui. Que será prova do seu direito de viajar por terras Teneca. Uma tarefa tão importante. E vão só vocês dois? Ouça o que um aspirante a diplomata tem a dizer. Aliados são essenciais. O chefe Recaro conhece o Oeste melhor que ninguém. Talvez ele te ajude. Ele pode parecer muito intimidador, mas não se engane. É um homem de palavra. Muito bem. Talvez. Se precisar. A escolha é sua. Você vai encontrá-lo no palácio, além das montanhas da sudoeste. Diga que eu a enviei. E ele há de ouvir. Atenção. O estandarte do clã do céu. Delegados. Não foi fácil, mas... Trouxe o clã do céu comigo. E o comandante? Não. Só convenciam uns poucos. Ele ainda não... Sabe que saímos. Temos bandeiras de todos os três clãs. Se tiverem menos do clã do clã do céu, não faz diferença. Ele está certo. Sua a corneta. O que houve? Nem todos os Tenekth concebem a ideia de negociar com os Kaja. Mas temos o suficiente para começar. Então eu já vou indo. Não. Os outros delegados não vão permitir. Você queria passar. Você vai. Depois da embaixada. Os Kaja estão abrindo os portões. Caramba, que cenário lindo, meu. Muito bem feito. Parece até um filme. Como o Sol nasce sobre a terra em guerra, também pode se pôr sobre a terra em paz. Hoje é um... Pastor! Atenção, delegados. Os que se chamam de Tenekth. Regala. O maior erro do chefe Recar. Ele devia ter matado ela. Vocês esqueceram que nosso fogo nasceu em sangue. O sangue dos Kaja. E agora prometem suas lanças a um chefe que conspira com o inimigo. Recaro traiu todos nós. Essa embaixada é prova. E vocês, delegados, também são cúmplices. Por isso, eu os condeno à morte. Precisa de mais que uma ameaça banguela para intimidar a gente. Exilada. Caramba! Todo mundo está montado? Um, dois, quatro... Estão cavalgando máquinas. Pois é. É bom começar a domar as minhas. Arqueiros, lancem fogo! Se protejam! Não! Arqueiros! Isolem eles! Blanco esquerdo! Pruscarja! Derrubem eles! Essa jogou muito bem aqueles tabuleiros. Entende muito bem de estratégia de combate. Eles não vão sobreviver. Não se trata de qualquer um comandante aqui. Isso daqui é estratégia inteligente. Se trata de um RPG pesado. Um plano estrategista pesado aqui, meu. É super inteligente o domínio de combate aqui. Da nomeada, exilada, né? Carja! Segurar a posição! Abrir fogo! Não tem como acertar! Não tem como acertou. Ah! Carja! Ah! B nua! Sou eu contra todo mundo Ok Mano Vambora Cadê ela? Quer dizer, eu nem vejo Eu nem vejo Vambora, estão logo ali? É, arrancou um pedaço Eu vi Bom Acertei um Acertei um Ô meu, ô meu, ô meu Pera aí, pera aí Fica paradinho aí Vamos lutar, justo na justa Ok Cavalgante derrubado Deixa eu tá dropando aqui, meu Com certeza se trata de coisas Opa, ataque crítico Tava vivo Que isso Beleza, meu Ok Toma na flecha Espera aí, meu querido Espera aí, não suba nisso Muito bom Muito bom Deixa eu tá aqui dropando aqui o que ele porta aqui Eu posso até deixar isso pro final Correto? Opa Olha o arco e flecha Toma na zureta Perdeu o animal Cadê? Cadê você? Toma isso Show demais Ah, a principal A comandante ficou viva Espero que ela desça Tá encarando aqui um combate na justa Espero dominar um animal desse Realmente vai ser algo bem vantajoso Aqui, né Pros próximos capítulos E principalmente pra jornada Opa O que que é isso? Opa Pegar flechas Não quero pegar nada, mano Quero ir embora Quero ir embora pro combate Opa Toma na zureta Caiu E tu? Ih, tá vivo? Sem dó Deixa eu tentar ainda Dropar Mas quase que eu vou levar Um coice, meu Que levei, né Quase que eu parti Aqui pras cucuice Ataque no pulo Inimigo derrotado Bom, eu quero aquele grandão, né, mano Eu quero aquele grandão Porque é o que Olha como corre, meu Meu querido Dá um tempero Isso aqui parece mais um dinossauro, né, mano Ou sem munição Ok Ah, sem munição Por que não estaria? Cadê aquele bicho? Vamos derrubar essa máquina Derrubada Ai, ai, ai Meu Deus Ela morre Hoje Trata das feridas Venha comigo Toma munição Quero derrotar essa máquina gigante Aqui Ok Pensei que fosse até meu inimigo Chega Vocês Beleza, meu. Agora vai ter o combate. Caramba, meu. Isso é um paraquedas, né? Um para-máquina. Esse tem domínio. Uma tecnologia digital. Ok. Como? Cadê ele? Certo. É. É o que eu vou fazer. Pretendo fazer isso, correto? Bom, deixa eu estar pegando aqui algumas plantinhas de vitalidade, porque eu já se encontro sem nada. Eu preciso delas. Ai, ai, ai. Calma aí, tio. É. Oh, beleza. Já era o escudo. Hora do combo, né? Aqui é a hora do combo. Perfeito. Corra. Corra, porque agora eu preciso aqui dessas plantinhas. Pega uma. Perfeito. Hora do arquinho. Dá uma esquivada. O escudo já era. Ele está vulnerável. É, está vulnerável. Bela habilidade sendo desbloqueada, correto? Correto. Realmente foi muito bom. Ih, rapaz. Ele não está sem nada. Ih. Ih, deu ruim, hein? Agora deu ruim, Kess. Eu vou deixar você só de cueca. Meu Deus. Ok. Dropei aqui várias cores e subi para o nível 7. Pois é. Foi um desafio honrável. Você fez por merecer sua vida. Companheiros. Marquem este dia. Hoje vocês dizimaram os delegados. Destroçaram os Garja. Começa a nossa guerra com o recado. Regoar já. Muito bem. Agora as coisas não tem mais como ficar mais pretas, meu. O assunto agora aqui ficou muito sério. Você consegue andar? Você vai seguir adiante sozinha, não vai? Então eu acompanho a gente. Por enquanto. Vamos. Eu te levo de volta para o forte. Se bem que eu gostaria de ficar um pouco mais na arena de combate para estar dropando todos os itens daquelas máquinas estendidas pelo chão. Acredito que devo ter dropado ali vários cacos na possibilidade de melhorar ferramentas e equipamentos de combate, já que o sistema não me favoreceu a isso. Puxa vida, olha só. Para de combate. Ficou lá atrás. Olha quanta coisa. Dá até para ver algumas máquinas estendidas pelo chão. Olha. Ah, vai ficar... Ah, tá. Pô, se eu for nesse caso, tudo bem. Vai ficar para os mercadores, né? Terem a possibilidade de estar trabalhando e nos servindo para conhecer os serviços aí de melhorias. Não é muito resistente, mas acho que consigo usá-lo para planar. Muito bom. Um planador. Eloy. Ainda estamos tentando dar um jeito no caos. Parece que os Tenects estão metidos numa guerra civil. É por aí mesmo. Os delegados não esperavam o ataque da Regala. E a delegação, Karja, inteira, foi morta. Nozar, Voades, Fashav. O massacre. O que você vai fazer? Eu preciso ir para o oeste. Com sorte, esse salvoconduto ainda está valendo. Pela minha missão, eu cruzo o território Tenects, se for preciso. Então você tem uma longa jornada pela frente. Isso aqui é só o limiar do oeste proibido. O território dos Tenects fica depois das montanhas, no limite de Sonora. Terra da tribo Utaro. Esse território não é Tenects? Isso tudo aqui fora? Não, é terra de ninguém. Era para ser território neutro. Só que, obviamente, essa Regala ignorou isso. Os rebeldes dela vieram do norte. Com todas aquelas máquinas que cavalgaram, devem ter acampado por aquela direção. Os rebeldes montavam presa bravas. E tinha presa bravas no vão. Então você está dizendo que os rebeldes soltaram eles no vão? Como é que seria possível? Eu não sei. Mas vale a pena investigar. Enquanto cuida disso, há vários Karja e Ossaran que saíram para o oeste antes dos portões fecharem para a embaixada. Talvez você possa dar uma olhada neles. Vê se eles estão bem. Eu vou ficar de olho. Tem algum pescoção perto daqui? Um pescoção? Tem aquele. Bem ali. Perto da fronteira do Taro. Mas por que... É... Difícil de explicar. Vai me dar uma visão melhor da área. Se você diz. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Sobre o Fachave. O sujeito foi capturado pelos Tenect. Sobreviveu por anos nos ermos do oeste só para morrer à beira do solar. Foi um fim cruel para um bom soldado. Os planos dele eram outros. Ele pretendia promover a paz duradoura entre os Karja e os Tenect. Agora é tarde demais. O que vão fazer com ele? O corpo será levado de volta à Meridiana. Como primo do Rei Sol. Será sepultado com todos os ritos. E honras oficiais. O sonho de qualquer soldado. Perfeito. É... Reação dos Karja. E daqui, gente. Rumo lá para a tribo de Otávio. Acha que os Karja vão retalhar as ações da regala? Assim vocês entrariam em consenso com certeza. Durante todo o capítulo. Não é desnecessário. O Rei Sol Avad não vai acessar. Está reabrindo missões secundárias. Porque de certa forma vai abrir após de estar dialogando com esse NPC. Não fica alongando, meu. Não precisa. A gente já sabe de tudo isso. Correto? Hora de ir. Perfeito. E não se preocupe com seus amigos. Logo eles estarão bem. Portões do Oeste aberto. Do Oeste proibido. Muito bom. Espero que encontre o que procura. Subi para o nível 7. E a gente vai estar distribuindo esses pontinhos no próximo capítulo aqui no canal. Pessoal, muito obrigado mesmo aí a todos que apoiam os videozinhos aqui do canal. Se gostou do conteúdo e ainda não foi escrito, se inscreva no canal e ative aí o sininho de notificação para estar recebendo aí todos os vídeos e não perdem nenhum. Gratidão àqueles que puderem estar compartilhando esse videozinho aqui nas suas redes sociais e salvando aí índices favoritos. Gente, muito obrigado. Um beijo aqui no peito. Gratidão. Falou!